Opa! O combustível do vaqueiro é um litro de trecho Tem que beber no cartão, é com boi na pica de pé O combustível do vaqueiro é um litro de trecho Tem que beber no cartão, é com boi na pica de pé Onde tem bolo, eu tô num beijo, o vaqueiro já deu tudo bem Dançando com a saqueirinha no meio do de santeio Onde tem bolo, eu tô num beijo, o vaqueiro já deu tudo bem Dançando com a saqueirinha no meio do de santeio O povo gima do vaqueiro é o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé O povo gima do vaqueiro é o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé Alvivo! Simbora! Eita forrózinha! O povo gima do vaqueiro é o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé O povo gima do vaqueiro é o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé Olha, tem bom no meio, tudo bem Baqueja deu tudo bem, toçando o passageiro O meio do desmantelho, olha, tem bom no meio, tudo bem Baqueja deu tudo bem, toçando o passageiro E a no meio do desmantelho, o combustível do vaqueiro É o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé O povo gima do vaqueiro é o letro de trá Tem que viver no carcal, é fogo e não pica de pé Valeu!